Música Fala, fala galerinha da SEMBOCAM Galerinha, tamo ai com esse machinho aqui, top demais Quem tiver interesse aí, ó Tinha um rapaz querendo aí, mas Até agora não resolveu, né? Então ele tá entrando aí Disponível aí, tá? Quem quiser aí, ó, no molecão Aí galera, caldinha completinha, tá? Doginho com muita estrutura Filho do mini post, tá? Então galera, quem quiser aí, ó, vem O dog tem qualidade, né? E o melhor preço, então quem quiser Com o PNC, só chegar galera E é isso aí, vamos pro próximo aí Fala, fala galerinha Galerinha, tomo com essa fêmea aqui, ó Uma fêmea trilha que merda, top demais Filha do mini post Ela não é exótica, tá? Caldinha curta Tá? Então é uma cadela com muita estrutura Muita estrutura Quem quiser aí adquirir, né? Vem nessa emboquena aí, ó Só que ama aquele machinho, tá? Essa doguinha aqui, galera Ela foi vendida com um amigo, né? Mas do amigo aconteceu uma situação com ele lá Lá de São Paulo, tá? E não pôde ficar com ela Então ele pediu pra mim botar aqui Ela disponível de novo, tá? E aí depois ele pegava outro filhote comigo aí Né? Mais pra frente Então galera, essa doguinha aqui Top demais, ó Precinho, bacana Quem quiser confiar aí, ó Mini post aí no sangue aí, galera Isso aí Vamos que vamos A CEME BUQUÉ E não realizou um sonho Fui! Música 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 Música